Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo InDrive no celular Samsung, mas antes disso gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11. Há duas formas de permitir as notificações do aplicativo InDrive e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos vir aqui pessoal no aplicativo InDrive. Está na letra I, está em ordem, está aqui embaixo. Está logo aqui, eu clico e aí gente é só vir aqui em cima em notificações. Eu clico, o meu já diz que as notificações do aplicativo estão sendo bloqueadas, tá? Para ativá-las, basta vir aqui em cima e exibir notificações no canto direito na bolinha, eu clico e pronto. Agora já estou permitindo as notificações do aplicativo InDrive no meu celular Samsung, tá? Vou bloqueá-las novamente pessoal, somente para ensinar a segunda forma de ativar as notificações do aplicativo InDrive. Então eu vou parar a tela inicial do meu celular, clico em segundo filme no aplicativo InDrive e venho aqui em cima neste ícone círculo, eu clico. Novamente venho aqui em cima em notificações, eu clico e aí é só vir aqui em cima e exibir notificações no canto direito na bolinha, eu clico e pronto, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!